Mãe, isso é alguma brincadeira? Nunca falei tão sério em toda a minha vida. Anda. Olha nos meus olhos e diga. Que fim teve José? Devorado. Por algum animal, é o que eu acho. A única pista que temos é a túnica manchada de sangue, minha mãe. Vocês todos estão muito estranhos. Judá? Sim, minha mãe. Por que desde que chegou ao acampamento só tem olhado para o chão? Seus irmãos estão escondendo alguma coisa de mim? Não, minha mãe. Claro que não. Só estou muito triste por José. Era muito novo ainda. E você, Rubem? Como se sente agora que não tem mais José no seu caminho? Nunca fui tão infeliz. Estamos todos muito tristes. Eu vivi importunando José, mas agora que ele se foi, eu vejo o quanto foi injusto com o nosso pobre irmão. Vocês podem enganar a mim e a seu pai, mas Deus tudo vê. Então, chega de mentiras. Qual de vocês matou José? Foi você, Simeão? Minha mãe. Eu juro pelo que a senhora quiser. Eu juro pela minha felicidade. Pela minha vida. Eu não matei José. Eu juro por Deus. Nem eu. Nem nenhum de meus irmãos. Está bem. Se você jura que não derramou o sangue da nossa família, eu acredito. E agora vão lá pra fora com seus outros irmãos. Vão consolar o pai de vocês. Eu não sei se um dia ele vai se recuperar. Eu não sei se um dia ele vai se recuperar.